Música Circuito Osmar, afinal como é o tradicional circuito do Carnaval de Salvador? Meu nome é Caio Costa, nascido e criado na capital baiana e neste vídeo eu vou te mostrar pelo menos os principais pontos do Circuito Osmar que é o Campo Grande. Então fique comigo até o final se você pretende curtir o Carnaval de Salvador nesse circuito para você acompanhar mais ou menos como é a questão, onde você vai começar, onde você vai terminar. Então eu já peço para você deixar o seu like porque esse vídeo é um daqueles que vale muito a pena você ficar até o final e também se inscreva no canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e não esqueça também que eu tenho um e-book exclusivo para você economizar tempo montando o seu roteiro de passeio sobre Salvador. Para comprar é muito simples, basta você também clicar aqui no link na descrição e também garantir o seu seguro viagem para você se proteger por qualquer imprevisto tanto para viagens aqui em Salvador como para qualquer parte do mundo. Se você é novo ou nova no canal, não esqueça de me seguir no Instagram tiktokkwai e arroba a vida em Salvador. Então chega de recados e vem comigo conhecer o Circuito Osmar. Aqui nessa parte do Campo Grande, que é o início do Circuito Osmar. Quem não sabe, Dodô e Osmar são a dupla fundadora do trio elétrico, né? Os criadores do trio elétrico, então eles são considerados os pais do Carnaval. Para o Circuito Dodô, depois eu vou deixar na tela final para você, caso você ainda não tenha assistido para você acompanhar como é o Circuito. E aqui no Osmar, que é o Campo Grande, aqui que é o início. Ele tem aqui a plaquinha, né? Já mostrando qual é o Circuito, quais são os postos que tem. Então tem tudo aqui já uma placa explicativa. E para você reconhecer ali, é o Corredor da Vitória. Também eu vou deixar na tela final esse vídeo, caso você queira reconhecer. que é o bairro mais nobre de Salvador. E aqui a gente vai começar a nossa caminhada, que o objetivo é mostrar os principais pontos do centro, do Circuito do Centro de Salvador. Então, bora! Aqui também tem um acesso que com certeza vai estar cheio de gente. Então, aqui é o início. Ah sim, e os blocos vão, você está vendo aí na sua esquerda, onde os carros estão indo para o Corredor da Vitória. Os blocos se concentram ali e começa aqui a folia. Então o pessoal oficialmente já começa a vir para cá, para o Campo Grande. Eles começam a vir nesse caminho aqui, todo esse caminho na frente, tem esse todo o caminho pela frente aqui, para eles virem, né? Aí, logicamente, a Praça do Campo Grande está sendo preparada para esta festa. Lembrando que aqui, pelo menos do Google Maps, daqui da Praça do Campo Grande até a Praça Casto Alves, que tem um encontro de trios, pelo menos tinha um encontro de trios, não sei se vai ter ainda, deu mais ou menos, eu vou colocar aí na tela exata, mas acho que dá um quilômetro e meio, então dá estimativa de meia hora de caminhada normal. Mas, você sabe que no Carnaval, cada bloco vai, tem uma duração de cinco horas para percorrer esse percurso, porque vai ter um mar de gente, o trio vai, o trio vai em passo de tartaruga, para o pessoal curtir e tal, então você já sabe como é o esquema, né? Então, fique comigo aqui até o final, para você continuar vendo as partes aqui. Aqui, ó, o pessoal já demarcou, que aqui na Praça do Campo Grande, que também tem várias coisas sendo instaladas, vários postos, talvez postos de saúde, de polícia, aqui nessa parte aqui, eles estão dizendo que é o início. Aqui, já estão montando as estruturas para as arquibancadas, então aqui o trio passa por aqui, nessa pista, e é ali a arquibancada que... Vou deixar o link aí também no post do meu blog, que eu vou atualizar quando estiver disponível. Eu estou achando estranho que ainda não esteja disponível a compra da arquibancada. Por isso, dependendo do período que você esteja assistindo esse vídeo, pode ser que as arquibancadas, tanto aqui para o Campo Grande, quanto lá na Barra Ondina, já estejam disponíveis. Qualquer coisa, também o link da descrição, no link do post, que eu estou de olho, para quando estiverem abertas, essa compra da arquibancada. Aqui você vê, mais ou menos, como é a arquibancada, então dá para você dar uma olhadinha. Mais um pouquinho da estrutura, então... É isso. Aí, basicamente, a arquibancada vai ser para, justamente, mostrar o trio vindo por aqui do caminho. Chegamos aqui na esquina. Aqui mostrado que tem a esquina e o trio vem, acompanha. É onde começa a ir na parte principal do Campo Grande. Olha, tem a... Aí eu já estou mostrando também, faltando alguns dias, exatamente há quase uma semana, né? Já que quinta-feira a folia já vai começar. E aqui, tem os postos, os postos sendo preparados. Aqui são as torres de TV. E lá na frente vai ter um grande portal. Eu vou atravessar para você ter uma visão melhor sobre isso. Mas deixa eu só captar aqui, ó, que tem uma escultura bem legal aqui, representando aqui o carnaval. Estou achando isso bem legal. Como eu disse, aqui é a parte principal do circuito, já que está no Campo Grande. E aqui tem todas as torres de transmissão, onde as câmeras, as emissoras vão captar a folia. Aqui é a pista. Lá no fundo, o caboclo assistindo a tudo isso. Ou seja, então, a praça do Campo Grande não está acessível, certamente, por causa... Como você viu um pouquinho mais cedo, eles estão colocando postos, provavelmente, postos de saúde, postos policiais, tudo mais. E aqui, mais uma vez, essa figura muito boa, muito interessante. Mostrando também aqui o icônico Teatro Castro Alves, que também está... Assim como todo o circuito, tanto aqui no Dr. Osmar, quanto aqui no Osmar, quanto no circuito Dodô, todos os principais prédios, monumentos estão com tapumes para proteger, já que serão milhões de pessoas nas ruas, então precisa de uma proteção. Logicamente, o Teatro Castro Alves não vai funcionar durante o carnaval, só porque, né, imagine aqui essa galera toda só pensando em folia, então não tem como, né? Carnaval! Aí tem o Castro Alves aqui e também já estão construindo, provavelmente... Provavelmente não. Vão construir um portal aqui também, uma passarela. Já estão aqui nos dois pilares montados e depois vai ter, ou seja, aqui vai ter uma espécie de ponte, né? Para mostrar os banners, demarcar, enfim, fazer esse portal. Então vamos seguir, continuar seguindo para você ver os principais pontos. Agora eu vou mostrar mais as partes pontuais, porque é uma grande avenida e vai ser suficiente para você se guiar, principalmente para você que vai vir pela primeira vez no campo, para o carnaval. Já que eu comentei sobre isso, sobre essa possibilidade de você estar vindo pela primeira vez ou não, Então comente aqui embaixo se você será um novato ou novata ou veterano ou veterana no carnaval de Salvador e principalmente deixe suas dicas, seja de segurança, seja de como curtir o carnaval aqui do centro, porque eu confesso que quando eu vou para o carnaval, principalmente eu vou muito mais no circuito do Dodô do que no Osmar, que é o Campo Grande. O Dodô, lembrando, é Barra Ondina. Mas deixa aqui nos comentários, de qualquer forma, a estratégia para você, principalmente para você que gosta dessa parte aqui do centro, para as pessoas também, você vai poder ajudar essas pessoas que vieram pesquisar sobre o circuito Osmar, ok? Mas vamos seguir. Mais um pouco da visão geral da avenida. Ainda está trânsito normal, por isso que eu só estou filmando aqui no cantinho, mas dá para você já visualizar como é que está a parte principal, onde as emissoras captam as imagens da passagem dos trios. E aqui tem a parte, esse caminho que dá para o... E tem esse caminho que dá para o Ist, que é o antigo Sheraton, que é também um ponto de referência muito interessante. E eu vi, e a gente vai passar também, que ali no Forte dos Aflitos, que é a sede, que é uma das bases da Polícia Militar, também tem algumas estruturas armadas. Mas daqui a pouco a gente vai passar por lá e vai ver isso. Aqui, mais uma parte da festa. Ali você vê o quartel também sendo cercado, o pessoal da limpeza pública pintando para a folia, justamente, preparando, dando aquela demão, tradicional demão. E lá na frente, vou mostrar aqui mais um pouquinho, e aqui também tem o comércio da parte. Ali já estamos indo para o Carlos Gomes. Mas aí mostrar ali também a Casa de Itália, que é aquele prédio ali. Esse prédio que você está vendo logo na sua frente é o Casa de Itália. E lá na frente, lá na frente tem o quartel dos Aflitos. Como eu falei, também tem estrutura de arquibancada. Arquibancada barra camarote. Deve ser, provavelmente, exclusivo para a polícia. Então, serve mais uma parte estratégica. E daqui, se eu não me engano, porque realmente faz muitos anos que eu não venho para cá curtir o carnaval daqui, mas ele segue esse retão da Avenida 7. É a famosa Avenida 7, uma das mais emblemáticas do centro. Mas como eu te disse, mas como eu comentei com você, eu não vou ficar filmando direto. Também, né, por questão de segurança, que você sabe que estamos em uma capital brasileira. Mas, basicamente é isso. Segue direto. Segue direto. E também, porque está tendo muito barulho, como é o centro. Como o centro é um lugar extremamente povoado, também tem essa questão. Tanto de segurança, quanto também de áudio, né? Já que as obras, as pessoas falando, está muito intenso ainda. Eu vou te poupar sobre isso. Aí, vou mostrar mais um pouquinho da Avenida 7, essa parte inicial. Aí, vai. Segue. Segue direto a vida toda rumo à Praça Castro Alves. A Praça do Povo, como dizem, né? Então, vamos lá. Pense que você não vai se perder, porque isso é a dica, logicamente, de quem está vindo pela primeira vez. Porque é só seguir o fluxo, seguir as pessoas pulando. Aqui, passando na Avenida 7, tem várias lojas e tal. E aqui tem uma entradinha para o Politeama. E aqui, você vai ver, lá no fundinho, lá ele, lá no fundo, tem um toldo, que é, provavelmente, da polícia. E ali, tem umas concentrações de bares, etc. Eu não sei como é que vai ser o funcionamento, já que a folia vai comer solta aqui nessa pista. Provavelmente, como lá não é o foco, pode ser que alguns bares e restaurantes abram, né? Por lá. E aí, como eu falei, você já percebeu, né? Deixa eu mostrar aqui novamente. É simplesmente uma reta. Você vai, uma reta toda. Lembrando que aqui é a Avenida 7. Como eu falei também nesse vídeo, mesmo que você não esteja assistindo durante o Canabal, já é um vídeo que serve para você conhecer um pouco o centro da cidade de Salvador, né? Mesmo sendo um vídeo resumão, mas pelo menos eu estou mostrando aqui as principais partes do circuito Osmar. E também, por consequência, a Avenida 7, para você ter uma noção que aqui são lojas do varejo, bem populares, com os preços relativamente bons. Então, é um comércio essencialmente de rua. E aqui chegamos na Praça da Piedade. Um dos... Como você pode ver, um palco aqui já está armado. Também um posto ali. Esse prédio bege, vamos dizer assim, é o prédio da Polícia Civil. E aqui tem o central de flagrantes. Então, a polícia vai aproveitar e fazer a sua extensão ali, né? Na praça. Como você pode ver, está bloqueada, com certeza, por causa das estruturas do Carnaval. E aqui, mais um pouquinho também, que dá ali para formar esse 2 de julho. E ali, seguindo, vai continuar seguindo em frente. Então, pensa aqui que o trio continua nessa pista toda e segue em frente. Então, é isso que a gente vai fazer. Continuar seguindo em frente para mostrar todo o caminho para você. Por isso, deixe o seu like, porque esse vídeo é aquele estilo de vídeo que dá um trabalhinho para chegar até você. E o like não custa nada, mas é muito valioso para esse vídeo alcançar mais pessoas. E chegamos na área do Relógio São Pedro. Olha aqui, o pessoal já vendendo fantasias, adereços de Carnaval. Como você pode ver aqui também, a estátua do Rio Branco. Então, aqui é uma área que, justamente, como eu estou falando, é de comércio intenso, varejo. Então, fique de olho sempre nos ao redor, como eu estou fazendo, porque a gente sabe que estamos em uma cidade brasileira. Enfim, todo cuidado é pouco. É bom sempre alertar sobre isso. mas, enfim, eu acredito que você, se você for brasileiro ou brasileira, já está ligado no como é o esquema. Aí tem essa pista, aí na pista, continua seguindo em frente. Como eu disse, é um retão que facilita muito a vida, já que é a Praça Barão do Rio Branco. Mas o pessoal fala do Relógio São Pedro, porque eu vou mostrar agora o que é o Relógio São Pedro. Já está vindo ali. E aí eu mostro também outros prédios antigos. E está aqui o Relógio de São Pedro. Justamente, o marco do centro da cidade. e agora a gente vai continuar seguindo. Aí olha como é o Relógio de São Pedro, para você ver com mais calma esse monumento, esse marco aqui do centro da cidade. aí como não poderia deixar de ser, o centro tem essa tradição de vir com coisas atuais. Tem essas fantasias infantis, claro que tem alguns adereços para adultos. Então já fica aí a dica para você que precisa de última hora de uma fantasia do seu carnaval. aqui no centro tem várias opções para você fazer isso caso você esteja assistindo dias antes do carnaval começar. Se você sabia que tem uma forma muito legal de você apoiar o canal, você pode fazer, já que estamos fazendo um vídeo relacionado ao carnaval, faça como o Belmarx e diga valeu demais uma das letras dele, famosas letras dele. Clicando aqui tem um botão valeu demais onde você pode doar o valor que você quiser, o valor estipulado por eles para você ajudar a esse canal se manter. Então aproveite que está nessa festa de carnaval, nesse clima de carnaval, faça como o Belmarx, clica no valeu, valeu demais, eu já agradeço desde já essa sua contribuição. Chegamos na ladeira de São Bento que aí o trio já começa a descer essa ladeira, então não me pergunte como é que faz um trio descer essa ladeira, deve ser pegando no freio. E aí já estamos chegando no final do percurso do edifício Sulacap, que é um marco histórico aqui do centro de Salvador. Mesmo eu demorando, pausando, fazendo algumas pausas para merendar, para gravar, eu acho que é um trecho relativamente curto, mas como eu disse, ele vai simplesmente parando e vai esse percurso todo, feito mais ou menos em cinco horas, ou até menos, depende também, claro, da velocidade e disposição do trio. Então aí eu já estou mostrando daqui a pouquinho agora, eu vou te mostrar agora, nesse momento, na verdade, um pouquinho no Sulacap e já o marco histórico aqui desse circuito Osmar. Aí como eu falei, a ladeira São Bentos, ali o edifício Sulacap, mais um pouquinho aqui, e aqui em frente ao Sulacap, por exemplo, já que é uma dobra, é uma curva, como você pode ver, o pessoal segue novamente lá para o Campo Grande, é um três complicado, e aqui tem o encontro dos trios, isso mesmo, o encontro dos trios elétricos em frente ao Sulacap, esse prédio histórico que sempre, desde os primórdios do carnaval, proporcionou grandes encontros de trios, então vários trios, justamente aproveitando esse trecho do complicadinho, eu acredito que eles aproveitavam que tinha, vamos dizer assim, um trânsito de trio, e fazia aqui no ponto final, uma espécie de batalha, crossover, como diria os termos modernos, aí, como você pode ver, estamos, vou chegar mais ali, no ponto final do Circuito Osmar, antes de mostrar com detalhes a Praça Castro Alves, que é o ponto final do Circuito Osmar, deixa eu te avisar que eu vou deixar aqui agora, você pode clicar, ou depois que terminar o vídeo, você volta e clica aqui no card para você ver o vídeo com dicas de carnaval que eu dou para você, caso você seja novato ou novata na maior festa popular do mundo, então, fique aí com essa dica para a parte final desse vídeo, agora vamos ver um pouquinho mais da Praça Castro Alves. como você pode ver a Praça Castro Alves tem essa vista privilegiada e aqui já tem uma campanha bem forte, deixa eu mostrar aqui também, tem o cinema Glauber, o Glauber Rocha, que é um cinema, para você que já veio aqui e estranhou, não, isso aqui é um cinema, tem o Fasano e o Fera ali são os dois hotéis de luxo aqui do centro da cidade, esse aqui é o prédio, o antigo prédio do, se eu não me engano, do Jornal à Tarde, assim, tem ali o Jornal à Tarde que eles mantiveram ali na fachada, mas aqui também acho que era o prédio, depois eu vou confirmar, aqui eu vou botar aqui na tela e aqui a campanha aproveitaram os tapumes, como eu disse sempre, os monumentos que estão no circuito do Carnaval sempre estão com tapumes e aqui não é diferente, temos aqui a Praça Castro Alves, a estátua do poeta, a Praça do Povo, segundo as músicas aqui do Carnaval e como é também conhecida, a Praça Castro Alves, icônica, inclusive também se você quiser eu vou também deixar outra dica de vídeo que você também pode clicar depois escolha onde eu começo daqui da Praça Castro Alves e vou até o Santo Antônio além do Carmo, é um vídeo sensacional que eu adoro e muita gente gosta, se você quiser saber mais é só clicar nele. E não poderia deixar de mostrar para você essa essa parte espetacular da Praça Castro Alves claro que depois você pode se você vier curtir o centro quando você estiver descansando aqui vai estar cheio de gente mas você vai poder admirar aqui a vista para a Bahia de todos os santos olha só que beleza espetacular então tem essa parte aqui ó do Forte São Marcelo que infelizmente está não está aberto a visitação mas você pode fazer tomar banho de canoa havaiana que eu também tenho parceria é só você me mandar no direct do Instagram se você quiser ter mais interesse sobre como fazer esse passeio da canoa havaiana e aqui você vê uma parte do Comércio e o também o elevador Lacerda como você pode ver o centro é cheio de dos principais a maior boa parte dos monumentos estão localizados aqui no centro da cidade e antes de encerrar deixa eu mostrar também uma dica né aqui é a parte final do Circuito Osmar mas a placa acho que não vai dar para você visualizar aqui está mostrando que o acesso ao Circuito Batatinha que é o Circuito do Pelourinho ou seja em todo Pelourinho terá programação especial de carnaval e para você que não conhece a questão é que lá no Pelourinho é mais voltado para o público infantil ou seja se você tem filho pequeno filha pequena e não quer muita muita muvuca como aqui no Circuito Osmar ou o Circuito Dodô o Pelourinho tem diversas programações alternativas e é também mais focado para aquele carnaval de época onde é mais voltado para fantasia fanfarra não tem muitos muitas artistas conhecidos por exemplo e aí gostou de conhecer de perto o Circuito Osmar o Circuito Campo Grande até a Praça Castro Alves então deixa aqui nos comentários o que você achou me diga se você chegou até aqui que eu vou ficar muito feliz em saber se você chegou até o final desse vídeo ou não e lembre-se deixe o seu like e compartilhe com seu amigo sua amiga que você sabe que está vindo para Salvador curtir o carnaval para ele já se basear já reconhecer como é o Circuito do Centro Salvador que é o mais tradicional do carnaval da Bahia e como eu prometi aqui no vídeo eu vou aqui na tela final eu vou deixar o vídeo para você caso você ainda não tenha assistido o Circuito o Circuito Dodô que é o Circuito Barrontina que está bem completo está bem legal e o outro que se caso você queira ficou curioso lá no início do vídeo sobre como é o Corredor da Vitória para você assistir então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima tchau tchau